Olá meus amigos, essa é uma homenagem ao dia dos pais, a todos os pais, a minha homenagem. Fale um pouco a tua voz, tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoe toda essa insegurança, que eu não sou mais aquela criança, que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais cedo. Pai, eu cresci e não ouviu do jeito, quero só reencostar no seu peito, pra pedir que você vá lá em casa e brincar de vovô com meus filhos. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo, nem você e ninguém tá sozinho. Você fez parte desse caminho, que hoje eu sigo em paz, em paz. Pai, você foi meu herói, meu bandido.